Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma receitinha para vocês aqui, típica aqui do nosso Maranhão. Não vou falar que... Já vou fazer logo aqui a receita para vocês verem. Enquanto o meu leite aqui não vai esfriar, o leite tem que ser quente. 500 ml de leite, 500 ml de tapioca, aqui, 500 ml de leite e 500 ml de tapioca. Vejam bem, 250 ml de queijo coalho, tudo misturado. Vamos mexer bem isso aqui. Pimentinha aqui, malagueta, para dar aquele esquema aqui na nossa receitinha. O nome dessa receita, gente, eu estou fazendo aqui dados de tapioca com queijo coalho. Não sei se vocês já viram falar, mas eu gosto, é muito bom. Olha só, vou deixar esfriar um pouquinho, gente, ó, não vai ovo, o sal é a gosto. Às vezes você pode falar, ah, Cacau, tu não colocou sal, que muita gente fala. Gente, vai depender do queijo de vocês. Tem queijo coalho que é salgado, outros é insosso. No caso do meu, não vem com muito sal, eu vou colocar mais um pouquinho de sal, entendeu? Mas isso não é o caso de vocês aí, depende do queijo de vocês. Olha só. Vou deixar esfriar um pouco para eu colocar a minha mão. Aí eu vou retornar o passo aqui para vocês verem. Então, ficou assim, ó. Gente, eu coloquei aqui mais 100ml de leite, porque o queijo puxou por muito leite. Tinha ficado um pouco seco, né? Aí eu coloquei mais 100ml de leite. Agora, a minha forma já vai estar aqui, ó. Vocês coloquem esse papelzinho filme. E vocês vão estar colocando na forma desse jeito. Às vezes vocês perguntam. E agora, Cacau, onde é que essa forma vai? Essa forma, meus amores, vai para a geladeira. Elas vão ficar lá na geladeira durante umas duas horas, três horas. Vai depender da geladeira de cada pessoa. Não é no congelador, é na geladeira. Entendeu? Pronto. Agora, a gente vai levar na geladeira. O tempo que passar lá, eu volto para nós seguir com a nossa receita. Ainda não é o final. Então, gente. Ele passou aqui uma hora na minha geladeira. Uma hora. Agora está pronto. Não terminou o nosso vídeo, gente. Depois que ele fica uma hora, a gente vai fazer isso, desenformar ele. Olha. Ele vai ficar assim. Aí, agora nós vamos cortar. Ó. Ó como é que ele fica. Olha. Aqui, a gente vai fazendo os cubos. Mais ou menos assim. As coisas não estão bem certinhas, não. O que interessa é o quadradinho aqui, ó. Fica ótimo para cortar. Olha. Mais um aqui para vocês darem uma olhada. Lembrando vocês que o meu óleo, eu coloquei um litro de óleo. Já está esquentando ali. E aí. Agora nós vamos colocar na gordura, que já está quente aqui, ó. Assim. O esquema aqui, gente, é como se fosse bolinho frito, mas não é. Aí é cubo. De tapioca com queijo. A gente vai... O óleo tem que estar bem quente, igual vocês estão vendo aí. Tem gente que gosta desse jeito, outros gostam mais dourado. Deixar bem fritinho, gente, ó. Espera um pouquinho, porque para cozinhar bem dentro. Entendeu, gente? Criança não pode fazer esse serviço aqui, gente, porque corre risco. De ficar... Olha só. Tchau. 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 E aí, pessoal, ficou assim o nosso dado de tapioca, olha só, ficou assim, gente, ó, uma maravilha. Olha a outra que eu vou partir pra vocês, olha, gente, isso é o queijo, olha, meus amores, uma ideia que eu vou dar pra vocês, vocês podem estar usando ele com café, vocês podem estar colocando nele, olha só, geleia de pitanga, eu tenho esse vídeo no canal ensinando a fazer a geleia. E também, vocês podem estar usando ele, olha só, isto é mel, olha só, mel de abelha verdadeiro, gente, ó, vocês podem também estar usando ele com mel. Então, meus amores, aí fica a dica, dado de tapioca com queijo, tudo que eu usei vai estar na descrição do vídeo. Gente, se inscreva no canal, dá o like, me ajuda aí a chegar a 50 mil e eu vou voltar com o vídeo aí que eu prometi pra vocês. Então, meus amores, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.